Muitas das vezes as pessoas acham que estão um pouco acima do peso. E na verdade não estão. Estão apenas com um pouco de retenção de líquido. Ou seja, você sabe diferenciar o acúmulo de gordura e de líquido? Eu vou ensinar a drenagem linfática. A forma correta de eliminar esse excesso de líquido em seu organismo. Principalmente neste vício será a drenagem linfática facial. Ela é excelente, ela é anti-age, aumenta a imunidade. Ela é muito boa para o seu organismo. A drenagem linfática é muito recomendada pelos médicos. Pois ela ajuda a aumentar o seu metabolismo. Ela ajuda a acelerar essa troca metabólica. Aumenta o fluxo linfático e consequentemente aumenta a sua imunidade. Você sabia? Ela também ajuda o que? A dispersar esse excesso de líquido em seu organismo que está acumulado. Às vezes por excesso de sódio ou de proteína. Exatamente isso faz o acúmulo. Você sabia assim? Existe a drenagem linfática facial e corporal. Como que eu consigo identificar se o que eu tenho é um pouco de gordura acima ou então líquido? Isso é simples. Pegue uma região do seu corpo, pode ser braço ou perna. E você coloca, ó, sobre pressão o dedo. Fica 10 segundos nele. E tira. E conta 10 segundos. Tem que voltar essa coloração em menos de 10 segundos. Se não voltar, voltar bem devagarzinho, os 10 passou e continuou, significa que você está com um pouco de acúmulo de excesso de líquido linfático. Também tem as pessoas que, no facial, né, vai, dorme e no outro dia acorda com o rosto bem inchadinho, com olheira mais, sabe, exuberante, saltadinho, o rosto mais inchado. Isso é um sinal de acúmulo. Você que fica o dia inteiro em pé e à tarde você percebe que seu tornozelo inchou um pouquinho, suas pernas estão um pouco doloridas, também é o fluxo linfático que está lento no seu organismo e não o acúmulo de gordura. O acúmulo de gordura você aperta, é durinho, entendeu? Tem bastante gordura, mas não faz isso. Você pode ficar o dia inteiro em pé que você não vai perceber isso. E também o que que provoca também? O acúmulo também, o edema, né, ele faz o que? Ele faz vasoconstrição, dificultando o seu o que? A sua troca sanguínea também, fazendo o edema. Em outro vídeo, eu ensinei a fazer a massagem lift facial, ou seja, para levantar a pele, mobilizar a musculatura, que é diferente, completamente diferente da drenagem linfática facial. Pois na drenagem linfática facial não há pressão, não pode ter, sabe, forte pressão para mobilizar a sua musculatura. Porque se você aperta com muita pressão, obstrui os vasos linfáticos e você não está realizando a drenagem linfática. Como que eu faço, então, a drenagem linfática facial? Primeiro, você tem que saber que no nosso organismo todo, mas hoje vai ser da face, então vou concentrar somente no rosto, que é o linfonódulos. O que que são os linfonódulos? São tipos uns cachinhos que são ligados nas vias linfáticas, entendeu? E ele serve como se fosse uma, vou fazer uma comparação, um sisteminha de drenagem, entendeu? Ele acaba captando esse líquido linfático, pegando o excesso de proteína, ele também pega o excesso, se entra algum excesso, um pouquinho de sódio, proteína, ou também, normalmente, quando as pessoas ficam com infecção, esta região é ativada, ativando o seu sistema de defesa, né? Normalmente, os macrócos vão lá. Então, essa região, normalmente, você já percebeu, quando você fica com febre, fica mais inchadinho, ele acaba ficando mais, sabe, com tumorzinho, assim, levantado, porque ele fica mais ativo. Ou seja, esses daqui são os linfonódulos, que servem pra captação da linfa e fazer uma limpeza, uma faxina nisso. Então, você tem que saber onde que eles estão localizados, porque pelo simples fato de você fazer a evacuação, aqui são os canais, aqui são eles. Você fazer a pressão nele, ele já, automaticamente, só apertando, ele já ativa e já melhora. E se você fazer o arraste do excesso de líquido pra esta região correta, que eu vou ensinar agora, vai ser melhor ainda. É utilizado algum produto? Caso você tenha, pode sim ser realizado. Este daqui é um dos melhores que há no mercado. Este daqui, por si só, se você colocar nesta região do seu linfonodo, ele já ativa o linfonodo, por si só, sem a massagem. E se você utilizar ele com a massagem, vai ser melhor ainda. Ele tem aqui propriedades que fazem o estímulo do fluxo, né, linfático. Tá, agora eu vou ensinar como realizá-las. Primeiro, a evacuação dos linfonodos. Primeiro, você vem no occipital, que é um cachinho de região que fica aqui, ó. Quando termina o seu crânio, aqui atrás. Você vai fazer, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, dez repetições. Entendeu? Dos dois lados. Estou fazendo de um lado pra você observar como se faz. Depois, você vem aqui, ó, atrás da orelhinha, que é onde fica o mastóide, ó. Atrás da orelha tem um cachinho que fica bem aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. E você vai dez repetições. Depois, você vem aqui, ó, na frente da orelha. Onde fica o parotídeos, aqui, ó, na frente da sua orelhinha, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, dez repetições. Entendeu? Dez, dez, dez. Depois, você vem pro seu submentual, que fica aqui, ó. Quando termina o seu queixinho, entendeu? Ó, terminou o queixinho, terminou o osso, ó. Segue o seu osso. Terminou o osso, fica ele, certo? Então, daí, você faz a drenar. Evacuação do linfonódromo. Você está estimulando, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Você pode também fazer assim, ó. O importante é pegar esse cachinho todo, entendeu? Ó, dez repetições. E depois, você vem pro mandibular, que fica aqui, ó, na mandíbula. Tá vendo? Bem aqui. Na hora que termina, você coloca seus dois dedinhos e faz a evacuação, ó. Conta comigo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Dez repetições, ou seja, não pode ser rapidinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Não pode ter muita pressão, porque senão você comprime os vasos e também ele não é ativado. Então, esses são os cachinhos linfonódromos. Você fazendo isso por si só, você já vai perceber um resultado maravilhoso. Mas se você é daquele tipo de pessoa que acorda com o rostinho inchado, aí você faz uma massagem, uma adrenagem linfática mais elaborada. O quê? Arrastando o líquido. Ou então, se você vai passar por um processo de cirurgia, até mesmo o dente, ou uma cirurgia, sabe? O rino, qualquer outra coisa assim no seu rostinho. Antes e depois, também você pode fazer. E como que eu faço essa drenagem? Você vai arrastar esse seu líquido linfático. Primeiro, ó, você acabou de fazer aqui a evacuação. Então, é sempre de proximal pra distal, certo? Como que é proximal pra distal? Então, próximo seus linfonódulos, você vai fazer, digamos, um... Igual um rodinho, uma ondinha. Sabe a onda do mar? Entendeu? Ó, de proximal pra distal. Então, você vem, ó, um... Ó, na testinha. Ó, e depois você vai de distal pra proximal. E volta, ondinha. Leva aqui, ó, pro seu linfonodo, o mastóide. Ó, e quando você foi e voltou, você faz de novo as dez evacuações, certo? Agora você vai fazer o movimento arraste, igual um rodinho. Ó, arrastou, 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 arrastou. E evacua. Do outro lado, a mesma coisa, certo? Certo, certo? Então, você fez a região aqui da sua testinha superior. Agora tem aqui ao redor dos seus olhos. Ou seja, mesmo, de proximal pra distal. Então, você fez a mesma coisa, ó. Ondinha. Ó, seu olho. Ó, ondinha. Volta. Volta em cima dos seus olhos. Mesma coisa, ó. Ó, ondinha. E volta, ondinha. E agora o movimento, ó, evacuação. Dez. Um, dois. Porque sempre que você mudar o movimento, você faz a evacuação. Isso é muito, muito bom. Você vai ativar demais os seus linfonódulos. E agora o movimento rodinho. Arraste, né? Ó, de proximal pra distal, ó. Arrastou, arrastou, arrastou. Vem aqui, ó. Arrastou. Em cima agora. Arrastou, arrastou. Arrastou, arrastou. De novo. Agora, esta região, ó. Aproximal pra distal. E vai indo, gente, ó. Não tem segredo nenhum. Ó. Isso daqui você pode fazer três vezes, tá? O mesmo movimento três vezes. Então, o mesmo movimento de rodinha três vezes. O mesmo movimento da ondinha três vezes. E vai, ó. Leva pra cá. Certo? E evacua. Agora, ó. Ao redor do obricular, dos lábios. Sempre você leva pra esta região. Paróitide, ó. Arrasta. Ó. Fez a operação aqui na boca, ó. Arrasta. Tudo pra cá. Certo? Até o supra, ó. O obicular supra, aqui em cima dos seus lábios. Você leva pra cá. Quando for pra baixo, aqui, ó. Da boca pra baixo. Você leva ou para o seu, ó. Pra sua mandíbula. Ou aqui pro submental. Então, ó. Daqui você desce com o seu líquido e ativa. Desce e ativa, ó. Desce pra cá e ativa. Desce pra cá e ativa. Legal? Então, você fazendo esse movimento de arraste, você está mobilizando esse líquido, melhorando mais ainda. Uma vez que você fez no caixa de linfonodo, você ativou, arrastou o líquido. E também, ó. Se você quiser também passar esse produto, ele é excelente. Você vai perceber que seu rostinho vai melhorar. Este é um tratamento anti-age. Exatamente, ele é anti-age. Por que anti-age? Porque aumentando a sua troca metabólica, fluxo sanguíneo, consequentemente, vai aumentar a sua imunidade. Suaviza suas rugas. Elimina o edema, porque é diferente gordurinha e edema. Entendeu? Então, a partir de hoje, tá com edema, drenagem linfática. Quer perder quilinhos? É outro tipo de massagem, porque a pressão é diferente. Quando você procurar uma profissional, muitas vezes as pessoas procuram e falam, ah, eu quero realizar uma drenagem linfática para emagrecer. Ela não é exatamente pra isso. Ela aumenta o seu metabolismo. Ela faz o quê? O fluxo sanguíneo dos capilares melhorarem. Ela faz também você dispersar esse excesso de líquido. Então, você vai perceber que realmente desinchou no primeiro e no segundo dia. Mas assim que você ingerir novos líquidos, você vai voltar de novo. Entendeu? Quer massagem para redução de gordura? É outra. Não é esta. Esta é mais indicada para quem tem problema circulatório, edema e passou também por um processo de cirurgia. Entendeu? Podendo ser no corpo ou na face. Ou também até o mesmo pré. Exatamente. Você pode se preparar para uma cirurgia. Porque se ela vai aumentar a sua imunidade, mobilizar esses líquidos, quando você fizer a cirurgia, você vai ter um bom resultado. E após a cirurgia também. Mas lembre-se, beber água é fundamental, gente. Por quê? Porque você, lógico, é um acúmulo de líquido, mas você não pode parar de beber. Porque quanto mais você bebe, mais você está trabalhando o seu sistema linfático. E você realizando várias e várias sessões, você está estimulando o seu organismo a trabalhar. Consequentemente, ele vai melhorar o fluxo linfático, aumentar a sua imunidade e também trabalhar os capilares, que são os menores vasinhos sanguíneos da pele. Então, é muito, muito bom. Beba bastante líquido e faça muita drenagem linfática para eliminar esse excesso de edema do seu organismo. E deixar você com uma pele saudável, uma pele jovial, uma pele imbonita, tá bom? Esta ficou a dica.